A gente visa, visa, visa e com teu coração faz uma zoa Eu marco a vida das pessoas, bandoleiro vive à toa Comendo mulher pra boca, nosso vício é a zona Sou tão foda e tenho sido que a deputada se apaixona Sem compromisso e não me grita, sem estresse Se for tão boa quanto diz, a gente até investe Só chorou palavras bonitas, já não me mudou Não é uma chave de perna, se merece tu Um beijo, uma foda, ela se apegou no mesmo instante Fazer o que? Se os meninos são macantes Um beijo, uma foda, se apegou no mesmo instante Fazer o que? Se os meninos são macantes A gente visa, visa, visa e com teu coração faz uma zoa Eu marco a vida das pessoas, bandoleiro vive à toa Comendo mulher pra boca, nosso vício é a zona Sou tão foda e tenho sido que a deputada se apaixona Sem compromisso e não me grita, sem estresse Se for tão boa quanto diz, a gente até investe Só chorou palavras bonitas, já não me mudou Não é uma chave de perna, que merece tu A gente visa, visa, visa e com teu coração faz uma zoa Eu marco a vida das pessoas, bandoleiro vive à toa Comendo mulher pra boca, nosso vício é a zona Sou tão foda e tenho sido que a deputada se apaixona Sem compromisso e não me grita, sem estresse Se for tão boa quanto diz, a gente até investe Só chorou palavras bonitas, já não me mudou Não é uma chave de perna, que merece tu Um beijo, uma foda Ela se apegou no mesmo instante, fazer o que? Os meninos são marcantes Um beijo, uma foda Se apegou no mesmo instante, fazer o que? Se os meninos são marcantes A gente pisa, pisa, pisa e com teu coração faz uma zoa Marco a vida das pessoas, bandoleiro vive à toa Comendo mulher pra boca, nosso vício é a zona Sou tão foda e tenho sido que a deputada se apaixona Sem compromisso e não me grita, sem estresse Se for tão boa quanto diz, a gente até investe Só chorou palavras bonitas, já não me mudou Não é uma chave de perna, que merece tu